Às vezes deixamos tudo para depois. Depois eu ligo. Depois eu faço. Depois escrevo. Depois eu falo. Depois eu declaro. Depois eu resolvo. As pessoas querem deixar tudo para depois, como se depois fosse melhor. O que elas não sabem é que depois o café esfria. Depois a prioridade muda. O encanto se perde. O cedo fica tarde. A saudade passa. Depois tanta coisa muda. Procrastinar nunca vai sair da sua vida. A ideia é como diminuir isso massivamente. O que é que você pode fazer para diminuir isso massivamente? Tem momentos que você faz coisas absolutamente precisas, na data e tudo mais, quando tem que ser feito, e tem momentos que você procrastina. A procrastinação está associada àquele hábito de estar adiando as decisões. Isso não é de bom, mas eu vou deixar isso para amanhã, e depois disso, não, eu vou deixar para depois da manhã, na próxima semana, no próximo mês. E é comum que as coisas se arrastem, e quando chega no final do próximo ano, a pessoa está ali, ali, ainda enredada, sem conseguir realizar aquilo. Por que algumas pessoas conseguem ser obstinadas, algumas vezes até obcecadas, e fazer as coisas quando tem que ser feito, e outras pessoas, outro grupo de pessoa, simplesmente empurra com a barriga, e deixa para depois? O primeiro grande ponto para você realmente tirar a procrastinação da sua vida, é você ter um propósito muito bem definido, um propósito muito claro, sabe? Clareza é poder. Quanto mais claro você tiver a visão do que você quer realizar, mais forte isso fica dentro de você. mais sem sentido vai ser gastar tempo com outras coisas. Quanto você procrastina? O quanto você deixa para depois? Se for possível, não deixe para depois, porque você pode perder os melhores momentos, as melhores experiências, e até bênçãos, que talvez estivessem reservadas para você. Lembre-se de que o depois pode ser tarde demais, e o amanhã pode ser nunca. O tempo que se foi, não volta mais. O passado é intocável. Uma oportunidade que se perde agora, talvez nunca seja possível outra vez. Na verdade, muitos de nós não teremos um depois, mas apenas uma grande saudade e nada mais. cada momento que vivemos pode sim ser o último. Porque vivemos e morremos no mesmo dia. Sempre foi assim. Isso mostra a grande importância de aproveitar mais e melhor cada minuto presente. Por isso, viva o hoje com sabedoria, amando as pessoas queridas e demonstrando sempre o que há de melhor em você.